Tô de volta pra mais uma resenha, e hoje eu vou falar sobre Amor de Lato, da autora Jenna Evans-Well, que eu tive que olhar porque o nome é grande, tá? Publicado pela Intrínseca. Eu li esse livro com a Apoliana, do canal Entre Livros e Personagens, nós lemos juntas. Pra ser sincera com vocês, quando eu comprei esse livro, eu não tava dando muita bola, não. Achei que seria um livro bem clichê, um livro bem, na verdade, bobinho, pra dizer com as minhas palavras. Mas até que me impressionei. Não que ele não seja um livro clichê. Ele é um livro clichê, como eu uso bastante o termo pessoal que eu falo aqui, ele é bem uma história, bem sessão da tarde. Mas eu gostei e eu já vou explicar pra vocês. Aqui vamos conhecer a história da Carolina. Ela perde a mãe dela bem no início da história, tá? No primeiro capítulo. Então, não é spoiler. No primeiro capítulo. E ela fica sozinha. Ela só tem a avó dela. Ela não cresceu sobre os cuidados de um pai. E a avó dela decide mandar ela pra Itália pra morar com o pai dela. Um pai que nunca acompanhou ela, nunca deu sinal de vida, nunca mandou uma carta, nunca mandou uma mensagem, nunca procurou ela. E a princípio ela fica meio, né, com o pé atrás. Que aí não ficaria, porque ela sempre veio com a mãe dela, as duas sozinhas, tentando batalhar na vida. E agora ela vai ter que viver com um homem, né, bem longe. Longe da avó dela ou dos conhecidos, da amiga. Mesmo a contra gosto, ela acaba indo. É uma viagem temporária, que ela vai passar, na verdade, umas férias lá, né, pra conhecer o local, pra tentar uma aproximação com o pai dela. E ela chegando lá, a primeira coisa que ela se surpreende é que o pai dela mora num cemitério. Pra alguém que acabou de perder a mãe, né, e vai morar praticamente num cemitério, vocês imaginem a situação da pessoa. E quando ela se depara com o pai dela, a que descreve que é um homem bem alto, né, meio loirão. E a Carolina, ela é morena, então ela já de cara fala, nossa, ele é todo diferente pra ser meu pai. Mas enfim, detalhes à parte. Não que eles morem dentro do cemitério. Na verdade, o pai dela é tipo de um guia turístico, que leva as pessoas lá, que vão visitar o local, pra conhecer esse cemitério, né. E, na verdade, mora perto. Pra não ficar enrolando muito, ela tenta essa forma de adaptação da nova cultura, do novo local, de conhecer essa parte da família dela que, desde então, né, ela não conhecia. Quando eu falei pra vocês, é um livro adolescente, tá? Ela deve ter uns 16, 17 anos, por aí, a Carolina. Lina, como chama aqui no livro. Em fase de adaptação, ela acaba conhecendo um rapaz. Como não poderia ser o diferente, né, em todas as histórias clichês, acaba conhecendo o Urwen. E ele acaba levando ela pra conhecer os locais, tudo da Itália. Paralelo a isso, também acaba surgindo um diário da mãe dela, e ela começa a ler esse diário. Esse diário faz a Carolina viajar por toda a Itália, porque conta o relato da mãe dela no passado, como que ela conheceu o pai dela, todos os pormenores que a mãe dela passou, e ela acaba conhecendo o lado da mãe que, até então, ela não conhecia, e que a mãe nunca tinha contado pra ela. Ela acaba descobrindo, também, algumas verdades, que vai mudar a vida dela completamente, também. Então, em meio a toda a ambientação da Itália, um possível romance, né, também tem um certo mistério em relação ao passado da mãe da Carolina. O livro, ele tem uma pegada, no começo, bem melancólica. Eu e a Polly sentimos isso, quando nós estávamos lendo, porque, como a Carolina acabou de perder a mãe dela, então é tudo muito recente, então é descrito muito a dor, a falta que a mãe faz pra Lina. E, na verdade, ela era o porto seguro da Lina, né, ela não tinha mais ninguém, praticamente, era mãe, ela tinha uma avó lá, mas não entrou em tantos detalhes. Mas, enfim, e a gente sente um pouco desse pesar no começo da história, depois de umas 50 páginas, o livro vai tendo uma pegada mais leve, mais, enfim, mais turística mesmo. E o que eu gostei bastante nesse livro é que a autora fez a gente conhecer vários lugares de Paris, e me fez até criar a curiosidade de procurar na internet os lugares pra mim ver, pra mim poder visualizar quando eu estivesse lendo. Eu gostei bastante também, porque, de acordo com o que a Carolina ia lendo o diário da mãe dela, ela queria passar pelos mesmos lugares que a mãe dela passou, pra poder conhecer a história da vida da mãe, entender o passado, né, e sementar, estar mais por dentro. Eu gostei bastante disso, eu gosto desses livros, quando nos transporta pra dentro da história. Não é descrito de forma cansativa, ao contrário, a linguagem do livro é bem fluida. O nome sugestivo de Amores de Lato tem um significado por trás, eu não vou falar aqui, porque é mais pro final, eu até marquei, acho que é bem pro final. Eu até marquei, pra vocês terem uma noção, ó, olha, aonde que vai revelar porque era Amores de Lato. Tem um sentido, não é simplesmente Itália, romances e sorvetes, não. Tem um sentido mais por trás disso, quando vocês lêem, vocês vão descobrir. E é um livro muito amorzinho, acho que quem gosta de livros leves, é que nos transporta pra outros lugares, pode gostar desse livro. Então aqui a Lina vai ter um misto de emoções que ela vai passar, ela vai, além de ter que passar por esse luto da perda da mãe, ela vai ter que também enfrentar o processo de adaptação com essa nova família, ela vai ter que lidar com novos amigos. Ela também tem uma decisão muito importante pra tomar mais pra frente no livro, devido ao desenvolvimento desses enlaces familiares e de amizade também, que ela vai ter que lidar. É um livro que, além dele ser bem leve, bem gostoso, ele tem uma carga por trás, uma carga emocional, uma carga familiar. E eu acho que eu dei um 4 pra ele, devido à ambientação que eu gostei bastante. E eu vou deixar o link de compras dele aqui embaixo também, na Amazon. Quem quiser ler esse livro, por acaso tenha se interessado, vocês compram aqui pelo link do canal pra ajudar, please. Também vou deixar minhas redes sociais do Mikael pra vocês nos seguirem por lá. Lá vocês acompanham o que a gente tá lendo, algumas coisinhas que a gente posta de vez em quando sobre a nossa vida. Enfim, a gente continua conversando por lá também. Aguardo vocês pra conversar aqui embaixo nos comentários e até o próximo vídeo.